E quando eu fui ver, eu passei em primeiro lugar no meu município, então eu fiquei muito extasiada, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito ansiosa, tanto pelo processo, quanto por me chamarem mesmo, porque tudo que eu fiz para conseguir, então eu fiquei muito feliz, muito ansiosa também para descobrir tudo, mas a gente já está aí na reta final, então é só esperar e fazer tudo certo. O diretor da escola ligou para a gente, ligou lá em casa quando eu tinha sido aprovado, claro que foi uma ótima surpresa, todo mundo ficou muito feliz. Quando saiu o programa, em 2020, teve a primeira edição, uma amiga minha foi, então eu sempre quis ir, sempre tive esse sonho do Canadá e agora eu consegui, estou aí. 1.200 alunos de todo o estado do Paraná é o maior programa de intercâmbio da América do Sul e agora esses selecionados foram aqueles que tiveram a melhor nota, maior número de presença, que tiveram boa disciplina nas escolas, então é pelo mérito do aluno mesmo que ele conquiste esse espaço. 2.200 alunos de todo o estado do Brasil. 2.200 alunos de todo o estado do Brasil.